Eita que a galera pediu e nós estamos aqui de volta, nossa terceira parte de Marimashita e Iruma-kun. E pra quem não viu as duas últimas partes, coloquei os links na descrição e nos comentários. No vídeo anterior, cobrimos a primeira metade da segunda temporada com os alunos desajustados, conquistando a sala de aula real um pouco antes das férias do meio de semestre. E já que isso é um anime, issekai, fantasia, shonen e principalmente escolar, claro que ele deve incluir eventos em parques e diversões e tudo mais. Por isso, os alunos desajustados resolvem começar a folga das aulas no parque de diversões Walter Park. Será que foi uma inspiração do Walt Disney? Todos os alunos esperam um grande dia de diversões, só que não entendem por que ópera, balum e principalmente o eterno estressado Kalevo-sensei também vieram. Tudo ordens de Sullivan, que exigiu três guarda-costas para o seu precioso neto. Mas eles também não são os únicos convidados externos. A melhor waifu do anime, a Mary-san, aparece arrumada para um date. Ao menos foi isso que ela queria que fosse, mas Iruma nunca falou que seria só os dois, né? Enfim, que começa a diversão e visto que os diversos alunos queriam experimentar atrações diferentes, os guarda-costas tiveram que intervir. Senão ficaria impossível de cuidar de todos esses menores de idade. Por algum motivo sem noção da Clara, é decidido que o grupo que se divertir mais, ganhará um prêmio financiado por Kalevo-sensei. Mano, não deixam esse professor full pistola em paz. Mesmo assim ele aceita, com a condição que o time perdedor receba o dever de casa em dobro. O tiro saiu pela culatra, maninho. A galera se divide em três grupos com o professor mascarado cuidando de Iruma, Asmondeus, Sabuna e Agaris. Ópera com as quatro garotas e o professor estressado com os azarados Jazz, Goemon, Kamu e Lid. Acho que já sabemos quem irá receber mais dever de casa aqui. A galera então se espalha pelo parque e os garotos resolvem levar a Mary à força para comprar um vestido devido ao seu lindo corpão. Os perdedores resolvem tirar o maior proveito da sua desgraça, obrigando o Kalevo-pistola a entrar no clima. Já o grupo do Prota dá de cara com Ronove Romerie e seu eterno samba de fundo. O rapaz se apossou de um carro alegórico simplesmente porque ele pode. Seu pai é ninguém mais que o dono e fundador de Walter Park. E de acordo com Ronove, essa área também abriga a prisão Uroboros em seu subsolo. Literalmente, todas as atrações do parque são alimentadas pela magia drenada dos criminosos presos. E se você pensar bem, eles usam os meliantes como bateria humana. Inclusive, vocês lembram de Kiryu do primeiro vídeo? Ele também está preso aí embaixo. Por acaso, ele se candidatou para servir nessa prisão, mas claro com o objetivo deturpado em mente. Ele e um grupo de extremistas conhecidos como Six Fingers, ou Seis Dedos em português, pretendem destruir o parque inteiro, bem no dia que o Prota e seus colegas estão em sua visita. De volta à galera na superfície, filmes a equipe de ópera experimentando vestidos. Destaque para Mary e Clara em peças muito belas. Mesmo assim, não barro o estiloso ópera-san na foto em grupo. Do lado da equipe de Calego, Jazz e companhia torram a grana num jogo de tiro-alvo, antes de seguirem para o próximo destino no mapa. A sugestão é a rua Kararagi. Inclusive, proposta bloqueada pelo Professor Pistola, que está um charme de florzinha na cabeça. Isso porque há um tempo atrás, ocorreu uma batalha entre demônios durante seu ciclo maligno nessa mesma rua. E ainda hoje, é um lugar amaldiçoado, onde criminosos se reúnem para fazer um comércio ilegal. O que me faz questionar, isso não é um parque de diversões? Como que o empreendimento desse mantém essa falcatrua em seu recinto? Só em anime mesmo. Já do lado de Iruma, o jovem humano se diverte como nunca visto em sua vida. Afinal, essa é a sua primeira vez em um parque de diversões. Claro que em seu auge de felicidade, ele fecha os olhos para o mundo até dar conta que se perdeu. E coincidentemente, foi parar na rua Kararagi. Ele é imediatamente agarrado por uma criatura sombria e estaria ferrado se não fosse salvo por algo macio, quero dizer, salvo por uma mulher misteriosa. Ela o leva de volta à área movimentada do parque e o acompanha em busca dos seus colegas. Aproveita para comprar sorvete para o jovem, brincam com animais e até dão um giro na roda gigante. Eventualmente, Iruma encontra novamente seu grupo, mas antes que possa agradecer a companhia, a mulher misteriosa desapareceu. Na verdade, ela também é funcionária de Walter Park e se chama Shida. Só que essa nova personagem esconde um segredo, assim como o atendente de Honove. Do lado de fora, vemos os dois observando o parque, enquanto o atendente revela ser um dos Six Fingers. E esse grupo terrorista está pronto para sua missão. Nesse grupo também estão presentes os atendentes da loja de roupas, Hildarin e Miki, assim como os atendentes da loja de tiro ao alvo, Meamaru e Atori. Em uma operação conjunta, eles iniciam três ataques simultâneos com itens mágicos em forma de ovos que invocam monstros gigantescos. Um dragão rubro, um minotauro azulado com rabo de peixe e um rato estampa de oncinha. Natural que os grandões comecem um caos imediato, ou seja, qualquer pessoa-sã iria buscar abrigo. Mas como o professor pistola é, acima de tudo, um grande mestre, nada melhor que usar essa oportunidade para treinar seus alunos. Desespero nítido na cara deles é a diversão de Kalego. Mesmo assim, melhor enfrentar o gigante do que seu próprio sensei. Eles rapidamente bolam um ataque combinando seus vários talentos para distrair o chifrudo azul com o Jazz e Goemon usando um ataque duplo de vento e fogo. Como resultado, eles simplesmente só irritam o gigante. Enquanto isso, o professor tá curtindo a vibe de sofrência dos quatro. Ele até dá uma dica genérica pra eles. Usem tudo o que aprenderam o melhor possível. LOL. Enquanto isso, os Sixfingers se infiltram na prisão para resgatar Kiryu. Além de soltarem os prisioneiros aumentando o caos instalado. Nem mesmo Tritão, um dos guardiões mais fortes do presídio, capaz de quebrar o pescoço de um dragão com a força de suas mãos, consegue parar os invasores. O tampinha do rio Darin é muito mais forte que ele, mesmo sendo um mergulhador de aquário. Sério, o cara tem menos de um palmo de altura. De volta ao time de Kalego, a galera continua penando. Até que três deles decidem tornar Jess seu líder para o ataque. Usando carinhas muito fofinhas. Aí é golpe baixo, mano. Porém, como ele conseguiria parar o azulão? Sua ideia surge através de uma segunda dica do professor sobre o colar que ele sempre usa. Como um novo plano de ataque, Kamui distrai o gigante azul controlando diversos pássaros. E com o suporte de Goemon e Lid, Jess consegue subir na orelha do inimigo. Tudo isso para soprar um apito. Pois é, esse acessório foi um presente de seu irmão que cria um choque com um som proporcional à magia que é colocada nele. E bota som nisso, pois Jess usa toda sua energia criando uma onda que detona os ouvidos sensíveis do Minotauron. Golpe crítico que derruba o inimigo. E mesmo assim, o azulão volta com vigor. Então é hora de Kalego entrar no páreo. Como todo bom mestre, ele passa a nota dos alunos. O trabalho foi medíocre, mas o suficiente para não reprovarem. Em sequência, ele demonstra um pouco do seu poder invocando seu parceiro Cerberus, que dá uma patada para mandar esse chifrudo para o inferno de onde veio. Agora sim, ele finalmente admite que foi um evento divertido. Até posa para a fotografia da sua vitória. Do lado de Ópera, temos uma aproximação tão diferente. Ele cai para pancadaria com o rato tendo suporte com a Mary. Até Clara dá um jeito de entrar em cena. Porém, essa luta está reverberando no estádio dos refugiados, deixando todos em pânico a ponto de gerar um efeito manada. Para acalmá-los, Crossel dá uma fugidinha para assumir sua persona Kuromo, a popular Dendol. Assim, ela chama a atenção de todos e alivia o medo com um show improvisado. Do lado de fora, a Mary pede para o seu colega felino salvar a maluca da Clara, pois ela quer tirar um X-Zone com o ratão aqui. Para isso, ela revela sua habilidade de linhagem sanguínea, chamada Romantista, que aumenta suas habilidades físicas o quanto mais ela acredita em si mesma. Ela tem o poder da amizade em si mesma. Garota autossuficiente acaba de virar Super Sayajin. Ela carrega a luta nas costas, segurando efeito de gás venenoso e ainda mete um gancho no animal. Se ela já era a melhor waifu antes, imagine agora, gente. Ela finaliza o ratão no chute machadada, enquanto canta a música de Kuromo sobre estar apaixonada, declarando que não deixará seu amor escapar. Depois dessa, não tem mais o que se discutir sobre essa líder suprema. Até a ópera fica tão impressionada que oferece para ela trabalhar com Sullivan após se formar. Eita que a tentação bateu forte após imaginar morando na mesma casa que Iruma. Por falar nele, vemos que o Proto está quase sem palavras por presenciar o que está acontecendo no parque. Ele percebe algumas crianças presas nos escombros, e principalmente que nenhum outro demônio está disposto a ajudá-las. Na realidade, é o egoísmo natural dessa espécie falando mais alto. A menos que eles se beneficiem de alguma forma, conseguem abandonar as vítimas com facilidade. Ao refletir um pouco, ele entende estar sentindo uma emoção nova. Algo que leva frustração e insegurança. Essa é a primeira vez na vida que Iruma experimentou a emoção raiva. Agora, eu não sei se o Proto é simplesmente um desligado na vida ou tem emoções disfuncionais. Provavelmente, a segunda opção. Para resolver essa ira, ele corre para ajudar as crianças mesmo que isso o coloque em risco de esmagamento. Ato que inspira seus colegas a ajudar. Então Iruma e Agariz assumem a busca em salvamento pelos escombros, enquanto Asmodeus e Sabonok se preparam para lutar contra o dragão. Na real, está mais para discutir em si mesmo enquanto batem no vermelhão. Nota zero de trabalho em equipe. Enquanto eles ficam mais preocupados em reclamar um do outro, nem percebem a baforada do dragão nas crianças que só sobreviveram graças ao Professor Balon. Nesse momento de distração, é Asmodeus quem leva o segundo sopro do dragão a queimar roupa. Só não virou churrasquinho, pois Sabonok usou um escudo e seu próprio corpo para salvá-lo. É óbvio que ele repreende seu colega por estar tão preocupado com Iruma, que se esqueceu de ter sua própria ambição em melhorar como guerreiro. Mesmo sendo um garoto gênio, ele não se desenvolve nem um pouquinho sequer desde que entrou para Babelis. Basicamente o mesmo feedback que Kalego deu a família dele em sua visita no vídeo passado. O bombado só foi um pouco mais direto no assunto. Após isso, os dois entendem que não tem mais energia para lutar, assim Asmodeus apenas criam uma barreira de fogo para escaparem. Logo é hora de Balon entrar em jogo. Inspirado no primeiro Hokage, ele cria um dragão gigante feito de madeira, resistente a fogo que acaba com o vermelho em uma só mordida. Esse professor é Overpower. Porém, o drama ainda não acabou, pois a energia dos três monstros derrotados se fundem em uma nova besta gigante. Além de quase fazer purê dos alunos se não fosse barreira conjunta de Balon, Opera e Amérique apareceram no nada. Pois bem, três grandes feras em uma só. Para uma luta justa, nada melhor para completar o time do que Kalego sensei sumonado pelas artimanhas zoeiras do seu senpai feminino. Todos nós sabemos que ele só queria uma corujinha fofinha para humilhar a besta. Pois bem, agora temos um incrível luta entre três fortíssimos demônios versus um monstro gigante. E a batalha deles será lendária. Só que não, basta um golpe triplo para o inimigo ter bons sonhos. Mas ainda não acabou. Em um plot twist, a besta reúne sua magia restante para virar uma bomba, na tentativa de aniquilar a galera do abrigo. Pois é, nessa situação nossos heróis estão incapazes de fazer qualquer coisa a tempo, pois qualquer ataque seria o gatilho de explosão. E é exatamente nesse ponto que Romerie entra em cena. Mesmo se tremendo de medo, ele usa sua habilidade de carisma desviando o olhar da besta para si. Acho que alguém não pensou no desfejo desse plano e quase vai de arrasta para cima, se não fosse Iruma e seu anel glutão. Se a bomba é feita de magia, a Alicred pode consumi-la até o fim. O prota fica de posição de Hadouken para transformar a sombra do anel em um gato gigante, que engole um monstro por inteiro e ainda arrota na cara do destino explosivo. Acabando definitivamente com o caos no parque, algo que lhe rendeu um sermão de Kalego por se botar na frente do perigo sem pensar. Enquanto isso, vemos no presídio seis dedos recepcionando Kiryu. Eles vieram para escoltá-lo a pedido do Sr. Baal. Após saber que foi Iruma que conteve a explosão, mano, esse pervertido quase se revela a público se não fosse ao chefe de dano sermão. Agora com todos a salvo e devidamente reconhecidos pelos seus atos heróicos, hora de descansar. Como agradecimento, o dono de Walter Park e pai de Romerier, o Sr. Roosevelt, coloca todos em seu luxuoso hotel de parque. Inclusive, ele é um grande amigo de Sullivan. Mais tarde, Iruma decide respirar um pouco no terraço do hotel, sendo abordada por a Mary claramente produzida para o seu crush. Ainda acho fofo como ela não se preparou para o elogio. Como ela também é uma garota decidida, pergunta se um dia eles poderiam fazer algo só os dois. Mas antes de receber qualquer resposta, eles são interrompidos por Clara e Asmodeus. Será que melou a proposta? Não, o seu crush responde em alto e bom som que irão para um date. E claro que essa dama não tanca vergonha. Em seguida, vemos Sullivan e Roosevelt no noticiário. Eles informam sobre o ocorrido no Walter Park. E o voazão faz questão de frisar, em rede nacional, que o grande herói foi seu neto. Deu ruim, mano? O Proto é celebridade instantânea e nem consegue sair mais do hotel. Visto que precisam mudar de ambiente e manter uma maior descrição, claro, convida para sua casa. O jovem fica surpreso, pois nunca foi convidado para a casa de nenhum amigo antes. Mal sabe ele a diversão que espera. Lá eles são recebidos pela família Valak, em uma casa cheia de objetos diferentes e uma sala central, aparentemente presentes do pai de Clara. Após toda a introdução formal, está na hora da vergonha alheia. Para tal, a senhora Valak mostra para o Proto o álbum de fotos de sua filhota quando bebê. Ela era super fofa, gente. Parece que nem o bicho de mato aí tanca elogiu sinceros. Por falar em bicho de mato, essa galera realmente está acostumada a ver do que a floresta oferece. O mercado deles é literalmente o campo, onde eles colhem os próprios ingredientes para comer. E visto que os dois amigos vão competir para ver quem dá a melhor comida para Iruma, A mãe zona ali sugere que eles caçem um chabo-chabo da caverna colateral. Ela até menciona que é o ingrediente mais delicioso de toda a floresta. Na real, essa besta é a coisa mais bizonha que eu já vi. Porco com cabeça de tubarão e pelagem de vegetais. Tem até um bigode de alga marinha que ele usa para capturar suas vítimas. Por sinal, os irmãos de Clara entram em maus lençóis. Felizmente, Asmodeu o salva um pouco antes da senhora Valak chegar para caçá-lo com um único socão. Após um dia cansativo, o trio está pronto para dormir. E aqui presenciamos a habilidade natural dessa família. Clara usa uma canção de Nidark que nocauteia os marmanjos na hora. Muito fofa essa cena. Na manhã seguinte, a família recebe a visita de Hei, o pai de Amere. Como responsável pela investigação dos eventos no parque, ele veio pessoalmente informar a Iruma que ele já está seguro para voltar para casa. Visto que ele impôs um afastamento de todos os jornalistas em relação a Iruma. Com o recado dado, ele vai embora. Mas não antes de se irritar quando o Prota pergunta como que está a Mary. Eita lasqueira, ela está estudando muito, diz ele. Sim, estudando onde são os melhores momentos românticos para seu date. Quando esse pai ciumento vê sua filha se preparando, mano, mais um óculos vai para o espaço. Esses pombinhos foram um passeio pelo parque aquático, inspirado pelo mangá Histórias de Amor. Só que o jovem humano permanece meio alheio ao fato que é o encontro, mesmo com uma ruivaça ao seu lado. Ao menos ele se lembra de elogiar a roupa de banho dela. Que o encontro então comece. A Mary fez alguns planos seguindo o passo a passo do mangá. O primeiro ato de segurar as mãos já vai para o saco logo de cara. O garoto é muito baixinho para ela. O segundo de ser abraçada no tubo água também vai para o saco pelo mesmo motivo. Tiveram que inverter o processo. O terceiro de jogar água um no outro, o jovem quase morre afogado com a onda criada por ela. No vôlei ele quase perde a cabeça e no sorvete é a comida que toma conta. Uma furada atrás da outra. Para completar a frustração, os dois passam na loja de presentes e quando Iruma pensa em algo para os seus amigos, ela fica com um pouco de ciúmes de Clara. Mesmo assim, ela não desiste. Em seu esquema ainda existe um show de adivinhação romântica, onde um dragão de água chamado Mako escolhe os parceiros românticos ideais. Porém, esse dragão está com dieta e com fome. Infelizmente, a água lavou o perfume que esconde o cheiro de um mano do Prota. Ou seja, lanchinho grátis. Não hoje, meu bem? A ruiva vira Super Améry e detona o lagartão na voadora, terminando com o jovem em seus braços. Pronto, mais um plano por água abaixo. Oh, depressão! Porém, ela acabou cortando a perna no processo e apesar do constrangimento, afirma que está doendo e quer ser carregada. Hora do homem brilhar um pouco também, né? Ele usa sua magia para deixá-la leve o suficiente para carregar em seus braços, gerando um momento que a deixa muito feliz. Mesmo com seu plano morto em batalha, ela mesma declara que esse foi o melhor date de todos. Após isso, a cena muda já para os dias finais das férias de verão, onde Iruma termina todo o dever de casa passado por Calego. Tudo por causa da aposta do Walter Park. O time que se divertisse mais ganharia um presente e os perdedores mais trevam de casa. Mas como foi dito que todos foram vencedores, ou seja, empataram tudo, nada mais justo que todos também tenham mais dever de casa. Calego sensei ataca novamente. Após isso, Sullivan leva seu neto fazer umas cumprinhas, no lugar que lembra o Beco Diagonal de Harry Potter. Eles passam em uma livraria para comprar material do próximo semestre, incluindo um exemplar sobre a profecia do próximo Rei Demônio. Uns fãs do Sullivan até se perguntam por que ele nunca assumiu o trono do Rei, visto ser considerado um dos três mais fortes de toda a Terra. Esse papo até incita a curiosidade do Prota, que pergunta ao vôzão ali como se tornar o Rei Demônio. Por um instante, o do bigode fica mudo, lembrando um pouco do seu passado quando Derquila estava entre eles. Nesse mundo, existem no total 13 líderes conhecidos como Coroas, e o Rei acima deles. A única forma de se tornar Rei Demônio é com o apoio de todos os 13. E ao mesmo tempo que precisa desse apoio político, o Rei também deve carregar uma grande responsabilidade. Ele deve ser a alma do submundo e seu poder absoluto, carregando a sociedade deles de acordo com sua visão. Inclusive, foi a visão de Derquila que construiu a sociedade atual deles. Sullivan até comenta que estaria interessado em ver o que aconteceria se Iruma se tornasse o próximo Rei Demônio. Uma frase que faz o garoto refletir bastante, especialmente após ler o pergaminho da profecia do próximo Rei. Quem sabe isso não aconteça no futuro. Mas antes disso, ele precisa se submeter a Alicred, que está possesso de raiva após ser forçado a engolir toda aquela magia da besta explosiva, e pior, ainda ser ignorado o resto da temporada enquanto Proto se divertia com seus amigos. Após esse sermão, Iruma se arruma para a escola para receber mais uma notícia ruim. A classe inteira dos desajustados deve atingir o Rank 4 até o final do ano letivo, ou eles perderão o direito de estudarem na sala real. A galera passará por muitos perrengues e treinamentos, mas isso são cenas para o próximo vídeo aqui no Farinha Panko. Para isso, eu preciso ver os episódios primeiro, pois eu acompanho essa obra pelo mangá. E como é nosso deveria entregar o melhor para vocês, peço que comentei algo diferente hoje. O que mais de animes vocês gostariam de ver por aqui? Uma análise de temporada? Ou um Discord para tocar nas ideias? São os comentários de vocês que fazem isso crescer e chegar a mais gente bacana pelo mundo. Então não se acanhem nos comentários, e me despeço agradecendo o apoio de todas. Até mais galera!